Oi meus amores, tudo bom com vocês? É, faz dois anos que eu conheci a mulher da minha vida E hoje eu quero retribuir a ela todo o amor que ela teve por mim durante esses dois anos Por ter me aguentado por muitos anos Mas enfim, hoje eu vou fazer uma surpresa pra minha namorada E eu tô muito ansioso pra ver o que ela vai achar disso Não sei nem o que eu vou fazer, só sei que eu vou lá comprar as paradas E vou estar em prática aqui, vamos ver o que vai dar Hoje dia 23 a gente comemora dois anos de muita luta, muitas pedras no caminho As foram muitas barreiras Não pensem vocês que a gente é um casal perfeito A gente não é um casal perfeito, a gente também tem discussões, tem brigas no relacionamento Mas acima disso tudo a gente se ama e a gente tá muito feliz Eu sei que vai ter alguns comentários do tipo Ah, só a Jeff que faz surpresa pra Caroline Cara, cada um tem o seu jeito de mostrar o seu amor pela pessoa, né Tipo, eu sou desses, tá ligado? A moda antiga, curte entregar cartinha, curte fazer surpresa Não é por causa que ela não fez uma surpresa pra mim Que ela não me ama, tá ligado? Isso não tem nada a ver Porque eu sei o quanto que ela batalha pra mostrar o amor dela por mim Eu sei tudo o que ela faz pra dar o melhor pra ela Pra mim fazer feliz E eu da mesma forma que eu tô fazendo isso Então só quem tá com a gente 24 horas sabe o quanto ela faz por mim O quanto ela me faz bem Eu sei que muitas pessoas falam aí que ela não gosta de mim Que eu sou um otário, que eu sou um trouxa Só lamento pra vocês, cara Se eu sou trouxa dessa forma, eu quero ser trouxa pro resto da vida Porque eu tô sendo o trouxa mais feliz do mundo, tá ligado? Porque ela faz praticamente de tudo por mim, tá ligado? Ela consegue demonstrar isso na forma que ela me trata Na forma que ela quer me dizer alguma coisa E é isso, sei lá, eu quero mostrar o quanto eu te amo no amor Vamos lá pra loja? E se você tem um namoro 10 barra 10 Se você tem um namoro recíproco Se você ama alguém, demonstre, tá velho? Leva a luz enquanto você tem a mulher da sua vida O homem da sua vida E é isso, é nóis Ah, e só pra não perder o costume Deixa seu like e se inscreve no canal se você for novo E comenta aí o que você achou desse vídeo E compartilhe pra um amigo aí também no Facebook É nóis Então galera Cheguei aqui em casa agora E olha as coisas que eu comprei Vamos ver o que a gente consegue fazer com as coisas que eu comprei Cheguei pra mim Vou mostrar as coisas que eu comprei Primeiro eu não mostro isso aqui Vem cá, vem cá, vamos ver Comprei um JK Vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? O Bruninho vai me ajudar aí a produção, né? É o Bruninho, vai me ajudar aí, né? Um, um Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso Número 2, né? Dois anos 365 mais 365 é quantos? 670? Revelar essas fotos aqui, vocês vão entender o porquê Vocês vão ver quando estiver pronto E essas fitinhas aqui, né? Deve servir pra alguma coisa, sei lá Botar uns balão aí, sei lá Eu vou escrever alguma coisa aqui nesse envelope aqui Pra um durex Porque eu sei que a gente vai precisar E mostra aqui agora Essa fitinha aqui agora é a parte que ela vai mais gostar, meu filho Olha isso, pessoal Olha isso Eu acho que ela nem vai olhar pra surpresa Eu acho que ela vai olhar só pra esse aqui O sonho dela é receber uma dessa aqui, velho Grandona Na moral Eu comprei essa caixinha aqui Pra mim, dá pra fazer alguma coisa, né? Sei lá, eu vou botar algumas coisas aqui Eu não quis comprar uma cesta de chocolate Porque isso aqui é muito clichê, né, velho Melhor eu fazer a minha aqui, mais barata Só isso aqui já foi o preço de uma cesta de chocolate Já foi numa moto Já foi tudo Bombom Veste, mulher, chocolate Ela vai ficar feliz Eu comprei isso aqui Ela sempre quis ter alguma coisa lá pra gravar o vídeo dela Alguma coisa assim Tipo, nossa, assim Pra fazer de cenário, alguma coisa assim Eu comprei isso aqui E eu vou botar essas fotos aqui que eu revelei Aqui Não sei como eu vou fazer isso, mas Comprei um marshmallow também aqui Que eu sei que ela gosta de fazer Então eu vou chegar lá até nessa caixinha É isso, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso Música 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 Então é isso, né, galera? Vamos agora buscar ela Vou ver qual vai ser a reação dela ao chegar aqui E ela está meio doente Vou ver dela não querer vir pra cá Porque ela tá doente Não quer andar de moto Mas é isso Fui lá, comprei Esse buquezão aqui Ah, bonito, né, pessoal? Gostaram? Comenta aí pra eu saber Comprei agora os morangos também Aqui tem um monte de chocolate Aquele quadro lá, né? Que vocês viram Vou ter algumas fotos nossas Espero que você goste, amor Gostaram? Ah, você comprou o quadro! Já tá comendo? Não tem que gostar Não tem que gostar Ah! Hummm! Meneirinho. Aham! Você viu? Eu te amo mais! Eu fiz tudo isso hoje, como que? Ontem nem foi, né? Ah, tudo que eu vou comprar então. Hum! Ai, já revolu aqui. Será que eu vou virar uma bata pequenininha? Vai ficar na minha boca. Não esqueci Você está gravando Gostou, mãe? É lindo demais É lindo demais É lindo É lindo trabalho Enxerga de bolas Enxerga de bolas Tudo E vai ficar tudo E um bouquet de roda Que eu ganhei Quero dar ele Quero dar ele E pra fechar a noite, quem vai pagar o lanche? Quem vai pagar o lanche, amor? Ela vai pagar tudo! Porque ela é uma boa namorada! E aí